Música Faz o L A E Só quem fecha com R G Então E se os alemão dizer Que vai brotar na roça Vai escutar Vários meiota Mais ponto trinta E várias corotas Vai escutar o AK Que o mano bota Essa é a tropa da RG Na roça Oi bota cara aqui pra ver Se os AK não canta Os meiota canta As joque canta E nós chacabomba Ai caralho Faz o L A E Só quem fecha com R G E se os alemão dizer Que vai brotar na roça Vai escutar Vários meiota Mais ponto trinta E várias corotas Vai escutar o AK Que o mano bota Essa é a tropa da RG Na roça Oi bota cara aqui pra ver Se os AK não canta Os meiota canta As joque canta E nós chacabomba Ai caralho Faz o L A E Só quem fecha com R G Então E se os alemão dizer Que vai brotar na roça Vai escutar Vários meiota Mais ponto trinta E várias corotas Vai escutar o AK Que o mano bota Essa é a tropa da RG Na roça Oi bota cara aqui pra ver Se os AK não canta Os meiota canta As joque canta E nós chacabomba Ai caralho Faz o L A E Só quem fecha com R G E se os alemão dizer Que vai brotar na roça Vai escutar Vários meiota Mais ponto trinta E várias corotas Vai escutar o AK Que o mano bota Essa é a tropa da RG Na roça Oi bota cara aqui pra ver Se os AK não canta Os meiota canta As joque canta E nós chacabomba Ai caralho